Lúdula Que garotinho, negão Vem então eu vou ser O novo namorado dela Então não é por você Me diz que vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Eu queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver E você não precisa se assustar Não me discute com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Enquanto ela chora, você não entende Não é por você, nem se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto bem, ela sofreu Não é por você, nem se eu invadi seus sonhos Pra dizer Passa ela feliz Daqui de cima eu tô torcendo Olha meu parceiro, é milho do pastel, legal Volta do jeito Que o meu amor Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver E você não precisa se assustar Não me discute com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora, você não entende Não é por você, nem se compreende É coisa da gente Sou aquele ex que ela não Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto bem, ela sofreu Por isso eu invadi seus sonhos Mas vem Faça ela feliz Daqui de cima eu tô torcendo por você Faça ela feliz E aí Obrigado.